Música A gente ficou feliz a rezar Papai Noel, e se você tem A felicidade pra você me dar Eu pensei em todos os nossos filhos de Papai Noel Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de Papai Noel Já vai ter com o que fingir, mas meu Papai Noel não veio Com certeza não morreu, ou então felicidade é que eu me amei Música 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 E se você tem a felicidade, a felicidade, a amigar E eu pensei que todo mundo nasce filho de Papai Noel De Papai Noel, bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brigadeira de papel Já passei com o que pedi, mas o meu Papai Noel De Papai Noel, com certeza já moveu E então felicidade é o que eu me nomei Lindo, Lindo, Lindo